Arena Brasil No placar contra o Brasil Não lembro, não lembro, sinceramente não lembro Boa tarde, Didmo Boa tarde, Joel Jordani, torcida Piau E esse eu quero até lembrar pra você E para todo mundo que acompanha A Cidade Verde, um fato Interessante de um jogo Brasil e Venezuela Foi eliminatória pra Copa do Mundo De 70 no México Aquela Copa ganha pelo Brasil Com a grande seleção Eliminatória em Encarar João Saldanha O jogo lá terminou O primeiro tempo 0x0 Isso está nos livros que contam As histórias da Copa E terminado o primeiro tempo 0x0 O João Saldanha ficou Em pé ali na frente do túnel Que dava acesso ao vestiário Aí vem os jogadores Do Brasil todos, o João Saldanha ali Não passa ninguém Não passa ninguém Não, vamos lá no vestiário Professor Não vai ninguém Time que empata com a Venezuela De 0x0 Não tem que ir pra vestiário Ficou todo mundo ali Liberado do campo Segundo tempo O Brasil ganhou de 5x0 E ontem foi uma atuação lamentável Na seleção brasileira Mas o técnico Que também é uma mistura de ativista político Diz que o segundo tempo do Brasil foi de alto nível Eu não sei onde ele encontrou isso Porque alto nível Eu vi a tarde No jogo França 3 Bélgica 2 Uma partida maravilhosa Mas ia achar que o Brasil jogou em alto nível Se nós formos pra Copa do Mundo Com esse alto nível aí Já era É verdade, Edmo de Castro Olha Você falou aí do João Saldanha Ao João Saldanha Mas o João Saldanha Aliás Vamos fazer aqui um paralelo Desculpa avançar nesse tema Mas Você está comparando o João Saldanha Com o Tite Fazendo bem essa leitura Porque o seguinte João Saldanha Era o tipo do camarada Que chamava aquela zona ali Da confusão De zona do agrião E tal Ele tinha um contato Uma compreensão de futebol De maneira mais popular E também ele tinha Envergadura Pra cobrar dos jogadores O Tite Ele tem aquela coisa mais Tatiquez Ele chama, por exemplo Aquela região da Meia Lua De zona 14 E porque são 18 zonas do campo Os externos desequilibrantes E aquilo vai deixando em nós Uma sensação de angústia Porque a gente fica pensando Se eu não estou entendendo nada Os jogadores também não estão Agora O Brasil Está nadando de braçadas Esse é o outro ponto Enquanto a gente reclama Do futebol do Brasil Que realmente está muito feio O Brasil está quase classificado Né, Didio? É, isso dá Uma dimensão Do nível ruim do futebol Da América do Sul Porque o Brasil Com esse futebol aí Está disparado na liderança Ontem eu vi também Partes do jogo da Argentina Com o Paraguai 0x0 Um jogo também muito ruim E vi partes também do jogo Colômbia e Uruguai E Montevideo Dos três Eu achei o melhor O Uruguai e a Colômbia Buscaram Atacaram muito Criaram boas situações Futebol Em boa velocidade Foi o jogo que me agradou mais Apesar de 0x0 Agora o Saldanha Realmente Ele era O João Saldanha Era dirigente Foi comentarista E aí Deu uma de técnico Foi campeão carioca Comandando o Botafogo Ganhou a final com o Fluminense Por 6x2 Fato inédito No futebol do Rio de Janeiro E acabou chegando A seleção brasileira De futebol No comando Saiu as vespas da Copa E entrou o nosso Mário Jorge Lobo Zagallo Vamos ver Exatamente Entrou o Zagallo em 70 Pegou a seleção Dizem Meio pronta O Zagallo Deu aquele upgrade Colocou a turma Para jogar E o Brasil Arrebentou em 70 Agora Dizem Vamos ver O que o Antony Falou Antony E jogador de São Paulo E fergou Lá na seleção brasileira Estreou fazendo gol O atacante Antony Conversou Com a imprensa Na coletiva Nem nos meus maiores sonhos Eu imaginaria Estrear dessa forma Na seleção principal Então eu estou muito feliz Hoje vai ser difícil Dormir Que eu vou ficar só pensando Nesse dia Que é muito especial Para mim E com certeza O dia mais feliz Da minha vida Quando eu peguei meu celular Ali e liguei para minha mãe Ela falou que Osasco lá Estava em festa O lugar onde eu fui criado Na comunidade Então é para minha família Para o meu filho Para a minha mulher Para todos eles Que faz parte Dessa Desse gol E desse momento especial Para mim O treinador Tite Dídimo de Castro Também conversou com a imprensa Falando a respeito Fiz um balanço Da atuação da seleção E da importância Das alterações Que segundo ele E o próprio Dídimo Já sublinhou aqui Dídimo Tite gostou muito Segundo tempo Vamos ver Está correto Que nós não tivemos O processo de criação E conclusão Com exceção de 10, 15 minutos Que teve uma bola No poste E mais outros dois lances Teve o gol A Venezuela Terminou melhor O primeiro tempo Inclusive justificando O placar Tivemos aí sim Um segundo tempo De alto nível Com a entrada das peças Que nos deram Não só os gols Mas o desempenho Que nos proporcionou a vitória Algumas coisas são importantes Primeiro a Venezuela Acelerou bastante O primeiro na marcação E no segundo Naturalmente Os espaços mais acontecem E ela sempre contextual Segundo aspecto A entrada dos atletas Que estavam E que participaram Dos trabalhos táticos Foram fundamentais de novo E quando a gente fala De equipe A gente fala Que aqueles atletas Que entram Eles dão uma parcela De contribuição importante Foi assim Rafinha Foi assim Vinícius Foi assim Anthony Foi assim Emerson Foi assim Alexandre Então o conjunto Ele te estabelece Se onde tiver necessidades Para imprimir um ritmo mais forte Bom Dito isto Didmo Eu quero dizer Deixar claro Que eu estou junto Com a seleção brasileira Só estou irritado Mas estou torcedor De primeira hora Só o camisa 12 Agora Didmo Declarações de Tite Por favor Comente É como dizia Deoclesio Dantas É muita farofa E pouca linguiça Tem que melhorar esse time Domingo o Brasil Joga com a Colômbia É a domingo Dezoito horas Deve ser um adversário De melhor padrão técnico A equipe colombiana Que ontem Patuio Motelvidel De zero a zero Mas uma seleção Pelo menos Está classificada A essa altura Aliás o Brasil Nunca deixou De obter classificação Para a Copa do Mundo Em todas as Copas Desde 1930 O Brasil esteve Em todas elas Então está aí o Brasil Nem outras palavras O que Didmo quer dizer É que Desde o início Das eliminatórias A gente está dentro Agora é pensar Em França Bélgica Que arrebentaram Ontem Num jogo maravilhoso Essa turma Que nós vamos encontrar Lá na Copa do Mundo Deus nos proteja Didmo de Castro Vamos falar de Série B Do Campeonato Piauiense O Eirense E Coriçabá Jogam amanhã Valendo o título Da divisão de acesso Didmo de Castro Eu tenho certeza Que o jogo vai ser melhor Que o Brasil e Venezuela Pode não ter essa técnica Toda e tal Mas vai sobrar luta Vai sobrar vontade De vencer Velocidade no jogo Isso nós vamos ter Realmente sobrando No jogo de amanhã Em Ueiras Às 3h45 Estádio Gerson Campos E interessante O time de Ueiras Fez uma campanha Espetacular Liderou realmente Ponta a ponta O campeonato O de Floriano Coriçabá Foi em segundo Mas na hora Do pega Entre os dois A coria ficou complicada O Eiras ganhou De 2 a 0 Em Ueiras Floriano Coriçabá Ganhou de 3 a 2 Em Floriano E o terceiro jogo Em Floriano 0 a 0 Então amanhã Desempata tudo E nós vamos conhecer O grande campeão Da série B Do campeonato Piauiense de futebol Com transmissão Da Rádio Cidade Verde A nossa equipe Estará em conjunto Com a Rádio Vale Do Canidé O Luiz Araújo Na narração No jogo de amanhã E na semana que vem Joelson Nós vamos ter Decisão No campeonato Piauiense Sub-17 Fluminense e River Decidiram Sub-20 Vão decidir O Sub-17 E vamos ter A abertura Da pré-Copa Do Nordeste Dia 16 River joga Em Teresina 4 horas da tarde 8 horas da noite O Fluminense Vai jogar em São Luís do Maranhão E no dia 16 Eu quero estar De volta A cabine Da Rádio Cidade Verde Ou no Lindor Ponteiro Ou no Albertão Onde for realizado O jogo do River Com o Lagarto De Sergipe Bem, Dídimo de Castro Vai sim Vai voltar sim, Dídimo Um abraço Dídimo de Castro Felicidades, meu amigo E até a próxima Obrigado Um abraço Um abraço Dídimo de Castro Grande Dídimo Arena Brasil Arena Brasil Arena Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri